Quando você começou a cantar, com uns 4 anos de idade, né, que você começou a cantar? Isso. Você falou que começou cantando músicas nos concursos de música japonesa, né? Você falou, você decorava. Você chegou a fazer aula de japonês também, né? Fiz. Ah, você fez aula de japonês? Eu fiz, eu cheguei a fazer. Tinha o Nihongako em Holândia. Eu comecei a fazer lá. Aí eu não vou me lembrar a idade exatamente, mas provavelmente foi na mesma época. Só que aí a nossa professora foi embora pro Japão. Nossa, era japonesa mesmo? Era japonesa mesmo. Então foi por isso que eu não dei continuidade. Entendi. Mas eu cheguei a começar. E aí depois em Holândia não tinha mais, né? Como ela foi embora e eu ainda era muito nova pra ficar indo pra Londrina com essa frequência de durante a semana, por exemplo, pra fazer Nihongako, né? Eu não conseguia. Então eu fiz até uma certa idade, não me recordo quando foi que ela foi embora pro Japão. Mas acredito eu que eu devo ter feito pelo menos até uns oito anos de idade por aí. Eu acho que eu cheguei a fazer. E você lembra hoje um pouquinho, assim, de algumas coisas, assim? Consegue soltar umas frases, não? Não consigo, não consigo. No máximo, se eu for num karaokê lá na Liberdade, talvez eu consiga ler alguma letrinha ou outra ali ainda, por dedução. Katakana, hiragama. É, no máximo, assim, no máximo. Muitas eu já nem lembro mais. Mas as palavras básicas, assim, né? O sainará, o arigató, essas coisas... Ah, sim, eu consigo me comunicar, assim, o básico. Cumprimentar, dá. E lá em Rolândia, você praticamente passou a sua juventude lá em Rolândia, né? Foi. E como que era essa época? O que você lembra dessa época da sua juventude em Rolândia? Ah, era interior, né? Interior do Paraná, cidade muito pequena. Então, era uma vida muito simples e muito comum, sem grandes emoções, né? E as suas irmãs nasceram lá também? Aham. Eu meio que cuidava delas, né? Minha mãe, por um bom tempo, também teve loja de roupa. Ela gostava muito, né, também, dessa parte. Acho que eu herdei um pouco disso também, também gosto muito de moda. Então, ela teve, por um tempo, loja de roupa. Então, eu cuidava das minhas irmãs. Eu ia para a escola de manhã e a minha mãe me levava para a escola, ia para a loja. Aí, eu voltava da escola, que era muito próximo, né? Era uma quadra da minha casa. Então, eu descia a pé com os meus amigos, né? Até em casa. Dava o almoço para as minhas irmãs, que era arroz com ovo e shoyu. Uma iguaria. Aquele ovo, ovo, aquele ovo cru? Ovo cru? Ah, era o ovo cru, né? Ah, gente. Eu sou apaixonada até hoje, minha filha come. É, sério? Ó, gente, isso é um prato, para quem não conhece, da comunidade conhece, mas tem que ser um gohan, né? Aquele arroz japonês bem quente. Pelando. Pelando. Você quebra um ovo cru lá em cima, joga o shoyu e mistura, né? Uma cebolinha ainda, assim, ó, para finalizar. Hum, delícia. Me deu até água na boca. A gente fazia muito, justamente por isso, pela praticidade, né? Sim, sim. Porque como eu era muito jovem, muito pequena, minha mãe não queria que eu mexesse no fogão. Ah, entendi. Então, ela deixava o arroz pronto na panela de gohan. Aquela panela japonesa, né? É, que mantém o arroz quente, né? Então, ela falava, ó, você vai tirar o arroz aqui, vai colocar o ovo, vai misturar com o shoyu e vai dar para as suas irmãs. Então, era isso. E elas também comiam? Que eu dava para elas comerem. Aham. Dava o almoço para elas, ajudava a preparar o lanchinho, levava elas para a escola. Você tinha quantos anos nessa época com as suas irmãs? Olha, eu acho que eu não tinha nem 10 anos. Nossa, então você já acabou subindo responsabilidade, assim, né? De adulto, né? Para cuidar de duas irmãs, né? E essa convivência com vocês, vocês brilhavam muito, né? Brigava, porque eu me sentia a dona da casa, né? A Nétia. É, então... A Nétia é a irmã mais velha. A Nétia, né? Era, era mesmo. Tem que ser bem... Eu me sentia ali nessa posição quase que de mãe. Então, quando a mãe não está, quem manda aqui sou eu. Então, eu era bem brava, assim. Brigava bastante com elas. A gente teve uma infância, assim, um pouco de conflito. Eram as duas que tinham um ano de diferença. E a Pamela e a Priscila, né? As duas que tinham um ano de diferença só, elas brincavam muito mais. Sim, sim. Eu tinha cinco anos de diferença para elas, então eu queria era botar ordem na casa. Porque senão, quando minha mãe chegava do trabalho, se não tivesse tudo em ordem, era para mim que sobrava, né? E, às vezes, as duas até se faziam complôs, se uniam as duas contra você. É, era assim. Foi a Patrícia. A Patrícia me bateu, mãe. Aí, que legal. Então, desde cedo você já, né, a sua mãe acabou passando, né? Foi. Esse senso de responsabilidade, né? Foi. Já cresci com essa responsabilidade de cuidar das menores. Então, eu acho que isso acabou fazendo com que eu amadurecesse também muito cedo, né? Então, hoje ela fala às vezes, né? Mas o que foi que eu fiz de errado? O que essas duas me dão tanto trabalho? Eu falo, não, mãe, não fez nada de errado, né? É que eu acho que pela diferença de idade ali, acabou a responsabilidade ficando muito nas minhas costas e ficou um pouco leve para elas, às vezes, né? Mas a educação foi a mesma, né? Então, não tem certo e errado, né? Hoje, como mãe, eu vejo que não existe certo e errado. A gente, tudo que a gente faz, a gente sempre faz o melhor. O melhor e com o amor, né? O melhor e sempre tentando acertar. Exatamente. Então, mesmo que a gente erre, a gente erra tentando acertar. Exatamente. E quando você tinha 13 anos, você também tem uma passagem bem interessante na sua vida que você foi candidato a Miss, né? Foi. É, isso foi... É verdade! Foi em Rolândia ou Londrina? Onde foi? Então, eu participei do concurso de Miss em Londrina, não tinha em Rolândia, né? Ah, em Londrina. Mas eu fui para Londrina como representante de Rolândia. Ah, então foi tipo uma regional ali. É isso, é. E aí, eu fui participar do Miss, mas eu ainda não tinha 14 anos, eu precisava ter 14 anos, né? Eles permitiram, abriram uma exceção naquele ano, porque tinha, acho que mais uma candidata, se eu não me engano, que também tinha 13. Ah, se eu não me engano, acho que era a Michelle Ecuni. É a Michelle Ecuni, que cantava, que cantava, sim, sim, sim. Acho que ela também tinha 13. E aí, aquele ano, abriram uma exceção e nós pudemos participar. Mas é porque a gente estava com 13 para 14. Sim, sim. Acho que naquele ano a gente completaria 14. Ela também cantava nessa época, me cantava também. Cantava, cantava. Era, assim, do grupinho ali que participou do concurso nesse ano, era a Francine, que ganhou. A Francine Missaca? É, a Francine cantava também. Ah, foi no mesmo ano também. Foi no mesmo ano. Que legal. Foi a Francine, a Michelle e eu. Isso foi em 97. Que cantávamos. É, 97, é. É, acho que deve ser. Agora, me fala uma coisa. Nessa época, em que momento da sua vida que você participava dos concursos, né? Participou do Miss. Mas em que momento da sua vida você falou assim, eu quero ser cantora. Meu sonho é ser cantora. Foi quando eu assisti o Titanic. Titanic? Foi quando eu assisti o Titanic, que me chamou muita atenção a voz da Celine Dion. Eu falei, meu Deus, quem é essa cantora? Que voz incrível, né? Me chamou muita atenção a voz dela e a música me emocionava muito, né? E foi aí que eu comecei a pesquisar e aí ela apareceu cantando no Oscar e aí eu vi a apresentação dela no Oscar e eu falei, meu Deus, é isso que eu quero fazer um dia da minha vida, cantar num palco assim, né? Imagina eu ganhar um Oscar um dia porque eu cantei uma trilha de um filme e tal. Então, ela virou uma referência pra mim, a Celine, na época, né? E aí, por conta do Titanic, aí eu acabei comprando um DVD que chamava Divas Live. Divas Live. Tinha aí Mariah Carey, Whitney Houston, Aretha Franklin, Shania Twain, Gloria Estefan. Sim, sim, sim. E aí eu comecei a pesquisar mais sobre todas essas cantoras e ver com quem eu me identificava mais. Aí fui descobrindo também o universo da Mariah Carey, que também eu me apaixonei pelos discos e pelas músicas dela. Então, foi ali que eu comecei a me dedicar mais e focar um pouco mais nessa parte. Eu comecei a fazer serenatas, casamentos, formaturas. Ah, então foi nessa época que você já começou a trabalhar meio que profissionalmente já, né? Fazendo trabalhos. Comecei a descobrir que cantar podia dar dinheiro. Podia dar dinheiro. Olha, eu fiquei sabendo que no dia que você foi Miss, né? Na hora de te entrevistarem pra falar, você falar alguma coisa de você, perguntando do seu sonho, você falou assim, um dia eu quero ser cantora reconhecida nacionalmente e também internacionalmente. Foi isso mesmo? Foi isso mesmo. Então, quer dizer, nessa época você já tinha isso, já carregando com você. É engraçado, né, Joey? Porque agora você me falando assim, e quando a minha mãe me falava também, depois que o Rouge estourou e tudo mais, eu acho que quando eu falei isso, eu não tinha ideia da dimensão que era isso. Eu via a Celine e falava, nossa, ela é uma cantora internacional, então se ela pode, eu também posso. mas eu não tinha, acho que noção do quão difícil, do quão, era algo quase que inatingível, quase que impossível de conseguir. Então, acho que eu não tinha essa noção. E isso é tão bonito, né, da infância, da adolescência, essa pureza de você acreditar que você é capaz de qualquer coisa, né? Porque é muito curioso isso que, querendo ou não, foi uma coisa que eu desejei lá atrás e não foi uma coisa consciente que eu falei, ah, então agora eu quero ser e eu vou lutar por isso. Chegou um momento que eu já nem lembrava mais disso e nem era mais o meu maior objetivo, né? Depois que eu entrei pro Rouge, não foi mais uma coisa que eu fui atrás e procurei e busquei. Mas com o Rouge mesmo foi uma coisa que acabou acontecendo como consequência, né? Nós chegamos a fazer turnê em alguns países aqui da América do Sul. Nós fomos pra Argentina, nós fomos pra Uruguai, nós fomos pra Europa, nós chegamos a fazer shows em Portugal, então a gente quase fez mesmo uma carreira internacional. Eu acho que sim, eu tenho certeza, na verdade, né? Porque quando vocês estouraram, né, com o Hagatanga, eles viram... Sim, a comunidade brasileira no Japão também acompanhou muito. Eu tenho até hoje, assim, fãs que me acompanharam lá do Japão. É, e hoje eles estão nos assistindo aqui também. É, tenho certeza.